É muito triste a gente amar sem ser amado Pior ainda é ter que dizer adeus Porém a ti venho dizer muito obrigado Pelos momentos que passei ao lado seu Tenho certeza que não fiz nada de errado Tentei de tudo para ser feliz contigo Fiquei sabendo que existe outro ao seu lado Você me quer somente como seu amigo Ai, 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 ai Está chegando a hora da partida Eu deixo com você na despedida Meu pobre coração cheio de amor Por isso mesmo vou cruzar muitas fronteiras Pra que ficar o tempo todo te esperando A nossa estrada nesta vida é passageira Eu mato o tempo enquanto o tempo vai me matando Ai, 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 ai Está chegando a hora da partida Eu deixo com você na despedida Meu pobre coração cheio de amor Eu deixo com você na despedida 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 Eu deixo com você na despedida